Fala pessoal, voltei. Nessa reta final do ano, nessa época de Natal agora, dia 24, 25, eu resolvi me dar um tempinho de férias, uma semanazinha de férias. Porque se você parar pra pensar, youtuber não tira férias. Todo dia a gente tem que trabalhar, pelo menos aqui no canal, como é um esporte, etc, todo dia tá acontecendo alguma coisa, então todo dia tem que postar alguma coisa. E se você se dá férias, fala assim, ah, vou passar uma semana de férias, você não tá produzindo, ou seja, você não tá gerando. Mas como nessa reta final do ano não tinha mais nenhum evento do UFC, teve até uma luta de boxe agora do Deontay Wilder e do Anthony Joshua, se vocês quiserem posso até comentar brevemente sobre isso. Mas como não tinha nenhum grande evento de MMA do UFC, eu resolvi me dar esse tempo de folga, tirar umas fériasinhas curtas, mas agora tô voltando. Nesse período que eu fiquei fora, muita coisa aconteceu, entre aspas, alguns rumores circulando, uma possível volta do Adesanya, notícias sobre o UFC 300. E a notícia mais recente que pode também envolver o UFC 300 é em relação ao Charles do Bronx. Não é bem, na verdade, uma notícia, é mais um rumor que eu vi circulando pela página do MMA Uncensored lá no Instagram. O que aconteceu foi o seguinte, o Jorge Patino Macaco, que é o treinador do Charles do Bronx, postou uma foto no story dele, indicando que o Charles do Bronx vai voltar em breve. Ele postou, assim, um story com The Champions Back. E aí o Charles foi lá e repostou, dando sinais de que possivelmente o Charles está com a luta marcada. Algumas horas depois, o Armand Saruquian, top 5 do peso leve, o armênio, que acabou de derrotar o Benil Dariush, também postou uma foto dizendo que grandes notícias estão por vir. Ou seja, possivelmente ele também tem uma luta marcada. E aí o pessoal juntou as peças e, no final das contas, a teoria é de que Charles do Bronx vai enfrentar o Armand Saruquian. Mas, afinal, essa luta faz sentido? Faz sentido o Charles enfrentar o Armand Saruquian? Não era pra ele disputar o cinturão agora contra o Islamahashev, a revanche? Bom, o que está acontecendo na categoria é o seguinte. O Islamahashev é muçulmano e logo, logo, agora, em março até metade de abril, vai começar o período do Ramadã. É um período sagrado para os muçulmanos e, nesse período, eles têm que passar praticamente metade do dia em jejum. Pra um atleta, principalmente um atleta de combate, isso atrapalha bastante os treinos, mas é da religião dele, ele tem que seguir. E, por causa disso, o Islamahashev falou que não pretende lutar no período próximo do Ramadã, antes ou depois. E que, se ele não conseguisse uma luta antes desse período, ele só iria voltar lá pro segundo semestre de 2024. Como a gente pôde ver, ele não conseguiu marcar nenhuma luta pra antes de março, todos os pay-per-views até então foram fechados. Com exceção do UFC 300. Como o Islamahashev não conseguiu fechar nenhuma luta, tudo indica que ele só vai voltar no final de 2024. Final não, segundo semestre. E isso deixa a categoria dos leves em uma situação um tanto complicada. Porque o campeão tá fora e a gente tem uma série de lutadores que estão na fila pra disputar esse cinturão. A gente tem o Charles do Bronx, o Justin Gate, o Matheus Ganro e o Armand Saruqian. E como é que resolve isso? Com todos esses lutadores da fila, como é que a gente destrava a categoria sem o campeão? Então, em um vídeo recente, eu sugeri que acontecesse o seguinte. Bota o Charles do Bronx pra enfrentar o Justin Gate pelo cinturão interino dos leves. Enquanto isso, o Matheus Ganro enfrenta o Armand Saruqian. Mas parece que outro cenário pode acontecer. Principalmente agora que tá surgindo esses rumores da luta entre o Charles e o Armand Saruqian. Porque junto com esses rumores do Charles, surgiu também outro rumor em relação ao Justin Gate. Segundo o Chael Sonnen, o UFC tá prestes a anunciar a luta entre Justin Gate e Max Holloway pelo cinturão BMF. Que deve ser um dos atrativos do UFC 300. Não vai ser o evento principal, mas vai ser um dos atrativos. Uma das principais lutas. Sem sombra de dúvidas, é uma grande luta. Mas o que importa aqui é o seguinte. Se o Justin Gate vai enfrentar o Max Holloway, ele já sai da fila pra disputa pelo cinturão dos leves. E recentemente também, outro lutador saiu da fila. O Matheus Ganro, que fechou uma luta contra o Rafael dos Anjos. Então beleza, naquela fila de quatro lutadores, a gente tinha o Charles, o Gate, o Armand Saruqian e o Matheus Ganro. Já saiu o Ganro e o Justin Gate. Agora só sobrou Charles e Armand Saruqian na fila pra disputar o cinturão dos leves. E como o Islam Hachev só deve voltar no segundo semestre de 2024, qual é a melhor solução? Charles do Bronx contra Armand Saruqian no UFC 300 pelo cinturão interino dos leves. Sinceramente, eu acho que é isso que tá acontecendo. Pode ser sim que o Charles tenha fechado uma luta contra o Armand Saruqian, valendo o título interino. E isso faz bastante sentido se todas as informações que eu trouxe aqui se confirmarem. Que o Gate vai enfrentar o Holloway pelo cinturão BMF e que o Islam Hachev de fato só vai voltar no segundo semestre de 2024. Se ele só voltar nessa época, a categoria precisa de um cinturão interino. E como o Gate e o Matheus Ganro já estão com luta marcada, A luta que faz mais sentido por esse cinturão interino é justamente Charles contra Armand Saruqian. E isso é bom ou ruim pro Charles? Bom, existem pontos positivos e negativos em relação a essa luta. O ponto positivo é que o Charles tá disputando o cinturão. É um cinturão interino, mas ainda é um cinturão. E se ele vencer, fica incontestável que ele vai enfrentar o Islam Hachev até o final do ano. Agora, pelo lado negativo, o Charles vai estar enfrentando um dos maiores prospectos dessa categoria, Que é o Armand Saruqian. Um cara que pode dar trabalho porque tem um jogo bem parecido com o do Islam Hachev. E é um cara que provou que tem poder de nocaute. Lembra do Benil Dariush, que o Charles nocauteou em 4 minutos do primeiro round? Bom, o Saruqian nocauteou Dariush em 1 minuto. Além disso, se a minha primeira sugestão era Charles contra Gate 2 pelo cinturão interino, Era uma luta muito mais favorável pro Charles. Porque o Charles já conhece o Gate, já fez um camping de treinamento pra ele, E já enfrentou o Gate, ele já venceu o Gate no primeiro round. Certamente era uma luta melhor do que um adversário totalmente novo. Não só novo por ser novidade, mas novo de ser mais novo que o Charles. Então sim, tem lados positivos e negativos em relação a essa luta. Se ela se confirmar, lembrando que tudo isso aqui são rumores, não saiu nada oficial. O medo é que o Charles acabe perdendo pro Armand Saruqian e perca totalmente o trem da história. E que no fim das contas, acabe se arrependendo de ter aceitado essa luta e não ter esperado pela volta do Islama Racheve. Mas não tem jeito. É MMA, é UFC e é o peso leve, a categoria mais disputada da organização. É risco o tempo todo. Como o próprio Charles fala, é tempo ruim o tempo todo. E pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu queria anunciar que eu vou voltar com o Carlos Responde. Só que agora você já sabe da mudança. Eu só vou responder as perguntas dos membros do canal. Logo logo na aba comunidade eu vou abrir lá, vou fazer uma publicação, dando lá o espaço para os membros do canal fazerem as suas perguntas. Se você também quer participar do próximo Carlos Responde, é só você virar membro do canal. Custa R$3 a assinatura mensal. Que também dá acesso ao grupo do WhatsApp e do Telegram. Onde a gente debate, discute, conversa praticamente todo dia. E também decide os próximos vídeos e outras coisas. A gente vai... é uma interação muito divertida no grupo do WhatsApp. E é isso pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.